Pois bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns produtos que eu recebi aqui recentemente Produtos importados da nossa loja parceira aqui do canal também que é a Banggood Banggood, sei lá como é que se pronuncia, muita gente fica me corrigindo nos comentários Mas isso acontece normalmente, ok? Então a gente vai mostrar que esses produtos não é rapidamente um vídeo bem objetivo Mostrar apenas o que tem dentro da caixa pra servir como lista de compras Pra vocês que provavelmente estão pensando em comprar algum desses produtos, ok? Então vamos lá E aí galera, tudo beleza? O Anderson e o Conceição aqui do canal, meu smartphone Dê um like nesse vídeo pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem É a forma de vocês darem uma colaborada com esse canal aqui Vou mostrar agora esses produtos que chegaram da China, né? Esses produtos importados da nossa loja parceira da loja Banggood Todos os links de compra desses produtos estão na descrição do vídeo Vamos começar aqui mostrando esse produto aqui que é muito interessante Bom pessoal, esse produto aqui nada mais é que uma impressora portátil da Huawei O link de compra está na descrição do vídeo E essa é a cara da impressora, né? É como se fosse aquele Moto Snap do Moto Z2, Moto Z3 Que você acoplava no Moto Z E aí através de uma configuração via Bluetooth você conseguia imprimir fotos através do seu smartphone Esse acessório aqui funciona da mesma forma Você conecta ao seu smartphone via Bluetooth, né? É muito simples Você baixa o aplicativo que inclusive está em português Enfim, é muito fácil de utilizar Inclusive para você colocar os papeizinhos, né? Fica aqui, né? Ele já vem com 10 papeizinhos E aqui está uma das fotos que eu imprimi Vocês estão vendo aí? Deixa eu desamassar aqui Essa é uma das fotos que eu imprimi, né? O tamanho do papel é esse aí A resolução não é uma das melhores Mas é um acessório assim interessante de certa forma Você coloca os papeizinhos aqui Liga a impressora aqui no botão É uma coisa muito simples Ligou Ela fica constantemente ligada ao Bluetooth A partir daí é muito fácil você conectar a impressora via Bluetooth Com o seu smartphone através do aplicativo O aplicativo inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês Que eu baixei aqui no meu Moto G7 Plus O nome do aplicativo é Huawei Printer Está vendo aí? Essa é a interface do aplicativo Muito simples de utilizar Até porque está em português Vamos para outro acessório agora Esse outro acessório que eu recebi aqui também É um fone de ouvido Bluetooth Essa marca aqui, mano, é muito procurada, pessoal Muita gente procura, né? É uma alternativa aos fones de ouvido da Xiaomi Que geralmente é um pouco mais caro Então a galera opta pela QCY Inclusive já testei diversos fones dessa marca E eu recomendo muito Vamos aqui abrir a caixa Só para dar uma olhada de perto desse acessório Ele já vem com um carregador, né? Um monte de acessórios aqui na caixinha, né? Os guias e manuais de instruções Manuais de instruções Detesto essas caixas que é difícil de abrir, mano Dá logo vontade de rasgar tudo de uma vez Bom, dentro da caixinha aqui Vem com aquelas borrachinhas para você colocar no fone Vem uma paradinha aqui que eu não faço ideia do que seja Vamos conhecer... Ah, sim! O cabinho, né? Para recarregar o fone de ouvido, né? Porque ele já vem nessa caixinha Então é muito fácil de você plugar o cabo E conectar ao seu computador, ao seu notebook Ou coisa do tipo E essa é a cara do fone Um fone muito interessante vir nessa caixinha Porque ele recarrega a partir desta caixinha Deixa eu só tirar da caixinha Para mostrar o fone mais de perto Bom, tá aí Esses são os fones Eu particularmente não gosto muito desse tipo de fone, pessoal Não encaixa muito no meu ouvido Porque o meu ouvido é pequeno Mas para outras pessoas já é muito útil Deixa eu encaixar aqui para ver se vai funcionar Tem um lado correto, né? O lado R, né? Right e Left, né? Direito e esquerdo Ele conseguiu encaixar aqui no meu ouvido Mas eu não sou muito... Não me sinto confiante com esses fones, não Eu prefiro aqueles fones que é Bluetooth Mas tem um fiozinho ligando um no outro, né? Eu gosto daqueles que pegam aqui atrás da orelha, sabe? Eu me sinto mais confortável Porque como eu pratico muito esporte Eu prefiro de fones Que eu consiga me movimentar Sem me preocupar se ele vai cair ou não Porque se cair o fio que fica ligado um ao outro Ele segura muito bem os fones Inclusive como ele fica aqui atrás da orelha Tem uma paradinha que fica atrás da orelha Ele não cai de jeito nenhum Já esses aqui são mais práticos, né? São para as pessoas que querem utilizar um fone ainda mais discreto Ok? Então é uma opção aí Os links de compra estão na descrição do vídeo Vamos conhecer agora mais um produto Na verdade é um kit, né? Eu acho que um não exclui o outro São cinco acessórios Que é muito barato Isso aqui custa menos de 50 dólares Todos esses acessórios E para que servem esses acessórios, pessoal? Basicamente é uma proteção da casa Ele tem um sensor para cada funcionalidade Cada coisa no seu lugar Por exemplo, tem um sensor de presença, né? Você pode deixar esse acessório que é muito discreto Em cima da sua mesa, né? Você sai para viajar E aí, através da conexão pelo celular Você consegue perceber se chegou alguma pessoa na sua casa Por exemplo, esse aqui é um sensor de presença Você pode colocar isso aqui em qualquer parte da sua casa E ele fica conectado constantemente ao seu smartphone Chegou alguma pessoa na sua casa Ele apita, né? Ele notifica no seu smartphone Esse outro aqui, inclusive Cadê esse outro aqui? É um sensor de água Por exemplo, se acontecer algum vazamento na sua casa Esse acessório notifica também no smartphone Então é um para cada funcionalidade Esse aqui já é o sensor de temperatura Que é muito interessante também Inclusive nem tirei da caixa, então Vocês podem ver através da foto, né? Que é uma coisa bem pequena Uma coisa bem minúscula Bem discreta Que quase nem se percebe dentro da casa Esse outro aqui é um sensor de porta Para a porta Ele fica plugado na porta Para ver se alguém abriu ou não a porta É uma coisa bem louca, né, mano? Cada sensor Cada coisa que esses chineses inventam Já esse aqui é um sensor da janela também Se alguém vai abrir a janela ou não Então é um kit, pessoal O kit completo está na descrição do vídeo O link de compra, caso vocês queiram, né? Então são esses aqui Esses cinco acessórios Sensores de presença Sensores de vazamento, né? De água O sensor de porta, de janela Um monte de coisa interessante Agora vamos mostrar um outro acessório Esse aqui eu realmente não lembro o que é Ah, sim! É uma pulseira em pé Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato É uma pulseira em pé Enfim, aqui é um acessório, né? É uma pulseira inteligente Que se assemelha muito, né? Imita o Apple Watch da Apple Mas ela funciona basicamente com uma Mi Band 4 Se vocês gostarem, né? Ela já vem com a pulseira desplugada, né? E aí você pode colocar Porque como a pulseira pode ser trocada Ela já vem solta aqui E aí você pode colocar quando quiser Deixa eu tirar aqui da caixinha Ele vem também com os guias e manuais de instruções Além do carregador O cabinho para recarregar este acessório Deixa eu colocar aqui Pronto! Tá aí o acessório Já com a pulseira colocada Um acessório muito interessante também, né? Tem uma resolução de tela bem baixa Porém Mas o interessante é que o display é colorido Como vocês podem ver, olha só E ela tem basicamente as mesmas funcionalidades da Mi Band 4 Depois eu posso até fazer um vídeo específico Mostrando apenas esse acessório Em um vídeo específico, ok? Vamos conhecer agora esse outro acessório aqui Que é o BW Sei lá como é que se pronuncia É tanta coisa É um fone de ouvido também Bluetooth Que também vem em uma caixinha É da marca Blitz Off Deixa eu ver como é que abre esse negócio Esse é um fone de ouvido também, né? Imita aqueles fones Airpods da Apple, né? E deixa eu colocar aqui, né? Porque eu fico logo preocupado Quando o fone é meio grandinho assim Eu fico preocupado se ele vai encaixar Perfeitamente no meu ouvido Como eu falei pra vocês Eu não gosto muito desses fones soltos, né? Pra mim não é o ideal, né? Pra vocês podem ser Mas pra mim nem tanto Mas caso vocês estejam interessados Vocês podem comprar através do link que está na descrição do vídeo E tá aí, né? Esse é o design do fone Bem estranhozinho Assim como AirDots da Apple Eu achei aqueles fones bem estranhos Os da Apple Mas tem uma qualidade absurda, mano E também eu posso fazer um vídeo específico mostrando esse fone Lembrando que esse vídeo é só pra mostrar os acessórios que chegaram E que parecem interessantes Vocês podem pegar o nome do acessório, né? Que os links estão na descrição do vídeo, né? Pesquisar um pouco mais Porque depois eu vou fazer um vídeo específico Até pro vídeo não ficar muito prolongado Mas eu gostei muito dessa caixa Foi bem chiquezinha Uma coisa bem premium E por último esse outro acessório aqui Vamos conhecer o que é Porque eu realmente não lembro, né? Já tem um tempo que esses acessórios estão ali Ah, um outro fone de ouvido Da Blitz Porque tem diversos modelos, pessoal Então tem modelo de fone pra você escolher até umas horas Ele também vem nessa caixinha recarregável E esse é o design do fone Deixa eu tirar também aqui pra colocar no ouvido Pra ver Ih, rapaz, esse negócio é grande demais, mano Que coisa louca é essa, mano? Que negócio grande, gigante, mano? Esse aqui não parece bom, viu? Eu vou falar logo de cara assim, mano Esse aqui não parece muito bom, não Lado R Negócio estranho demais, mano Olha aí como fica no ouvido Que negócio louco Esse aqui eu não gostei, né? Eu vou testar depois, né? Mas é uma opção que você tem Vocês podem conferir mais detalhes sobre o fone Através do link que eu tô deixando na descrição do vídeo É uma outra opção que você tem aí Caso vocês estejam procurando um fone de ouvido Pra conectar ao seu Xiaomi Que não vem com fone de ouvido Vocês sabem que os appers da Xiaomi Não vem com fone de ouvido na caixa E vocês têm que comprar um fone separadamente Então, esses são os acessórios que eu queria mostrar aqui pra vocês Se vocês querem um vídeo específico Sobre algum desses acessórios Que eu mostrei aqui no vídeo Deixa no seu comentário aí na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Qualquer dúvida Tamo aí, tamo junto Um abraço E até a próxima